Música Antes mesmo de ser lançado aqui no Brasil, o filme A Bruxa já acumula diversas especulações e carrega a responsabilidade de ser um dos melhores filmes de terror da década. Música O roteiro conta a história de uma família muito religiosa que é expulsa da colônia onde vive na Inglaterra no ano de 1630, acusada de praticar bruxaria. O pai, a mãe e os cinco filhos vão morar na encosta de uma floresta e algumas coisas muito estranhas começam a acontecer. Música A produção é da RT Futures, empresa do brasileiro Rodrigo Teixeira, que leu o roteiro em outubro de 2013 e de cara sentiu medo. Eu peguei a postila dos projetos que vão ser apresentados e li esse projeto de terror e eu estava sozinho numa cabana no alto de uma montanha. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse projeto, mas eu quero conversar com o diretor. Conversei com o diretor, gostei dele, fiz uma oferta e fui o primeiro cara a entrar. Com um orçamento de 2 milhões e 300 mil dólares, o filme foi produzido de maneira independente e ganhou na categoria de melhor direção em 2015 no Festival de Sundance nos Estados Unidos. A gente tinha uma expectativa, achava o roteiro incrível e a gente sabia que esse filme podia acontecer. E em Sundance, ano passado, o filme aconteceu. A sessão do filme foi inacreditável. O filme foi para Carlo Avivari, o filme ganhou Londres. E assim, o diretor foi contratado para fazer um longa de 100 milhões de dólares, agora na sequência. Sai de um filme que custou 2,3 milhões para 100 milhões de dólares. Recentemente, um dos maiores escritores de terror do mundo elogiou o filme A Bruxa. Stephen King postou em sua conta no Twitter que, além de ter se assustado muito, o filme é real, tenso e instigante. Ele faz o The Witch e vem um cara como Stephen King e elogia, a gente conseguiu o que a gente precisava, acabou. Eu recebi aquele culto de madrugada, eu disparei no meu Instagram, viralizou o negócio. O culto do cara é gênio, ajudou a gente pra caramba. Quem é o maior nome do horror no mundo é Stephen King. Mas, para os fãs de sustos e monstros horríveis dos blockbusters do gênero, talvez a notícia não seja tão boa. A Bruxa, na verdade, é um drama. Acho que a intenção do diretor era um drama de terror e eu acho que ele foi bem sucedido. O que você está falando é como você viu e eu também vejo dessa forma. Acho que ele me perturba muito mais em outros lugares do que necessariamente com o terror em si. Ele não é escatológico, ele é um drama. A Bruxa estreia nos cinemas do Brasil no dia 3 de março, já como uma grande produção que tem tudo para se tornar um clássico do terror. Ele é um filme de terror do ano, ele é um filme de terror de agora, ele é um filme de terror que vai ser comentado durante anos. É um filme que não vai ser esquecido, ele é um filme que vai estar presente em listas, ele é um filme que vai estar aí. Ele, para a minha carreira, é extremamente importante, é um ciclo, eu vivi um ciclo com Francis Ra, eu estou iniciando um ciclo com The Witch. Então faz todo sentido ele fazer parte da minha vida profissional para mim hoje.